olha o que apareceu aqui no viveiro um tatuzinho em bola olha a gacinha soltar ele aqui agora tatuzinho em bola soltar ele aqui agora vai tatuzinho vai passear vem de novo lascou achou com meus pés agora vai pra outra banda vai manso demais gente olha aqui a manso tem gente que ainda vai cair com o bichinho aí vai pronto você vai né tá querendo furar agora será que é bom de unha? ó será que é bom de unha? não sei o que tá querendo ir não você vai aí tatu 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3